Muito obrigado a você que apoia o Musicalha. Seu apoio é muito importante pra nós. Olá, amassos da música brasileira. Hoje a gente vai falar um pouquinho daquele caso da Legião Urbana, que já temos aí um resultado, né? O Superior Tribunal de Justiça deu causa-ganha pra Marcelo Bonfá e Dado Villalobos, a classe artística aí que tava tudo apoiando eles, não é? Tá todo mundo feliz. Inclusive, eu errei até na minha previsão. Vamos falar um pouquinho pra vocês o que isso vai implicar e o que o pessoal que é dono de marca tá reclamando. Mas tudo isso, depois daquela vinheta maravilhosa que vai vir pra vocês... Agora. Agora. Primeiramente, pedindo pra vocês pra deixar aquele like maravilhoso. Ajuda a gente pra caramba. Também se inscreva no canal se você não é inscrito e considere ser membro deste canal. O Clube de Membros tá aumentando e já já a gente vai ter lives exclusivas e muito mais novidades pra vocês que ajudarem a gente aqui no Clube de Membros. E também aí compartilhe com aquela pessoa fã da Legião Urbana que gosta bastante desse tema e que vai ajudar a gente a explanar mais, falar mais um pouquinho sobre isso. Na realidade, o vídeo de hoje é bem menos de contexto, assim. A gente já fez o vídeo contextualizando, vou deixar no card aqui. É desse lado, né? É desse lado, sim. Vou deixar o card aqui pra vocês verem lá os desdobramentos desse caso, né? Um caso muito antigo. Eles tiveram que ganhar já na justiça de outra pessoa esse nome Legião Urbana. Mas acontece que o nome Legião Urbana ficou sob tutela da Legião Urbana Produções Artísticas. Empresa que era do Renato Russo e que, por consequência, agora é do seu herdeiro Juliano Manfredini. O que aconteceu é, como eles, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, continuavam fazendo shows com a marca Legião Urbana, então, pelo INPI, o Juliano Manfredini recorreu e queria que eles não tivessem mais direito de fazer isso. Acontece, gente, que eu, sinceramente, vocês podem ver no vídeo anterior que eu falei sobre isso, eu fiquei muito surpreso com o resultado. Eu não esperava que Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos venceriam essa causa. Sinceramente, eu acharia que, pelo registro do INPI, estar de fato com o herdeiro, acharia que os caras não iam ter essa, digamos assim, essa flexibilidade, não é? Pra ajudar os meninos da Legião Urbana. Não sei se a repercussão na mídia, se todo o rebuliço que o caso gerou ajudou, mas o que deve ter ajudado, de fato, foi esses casos deles serem parceiros de antes, a banda, esse lance emocional que, geralmente, não entra nesses casos, acabou sendo determinante aqui. E, principalmente, porque o caso que tinham dito, inclusive, eu não falei isso no último vídeo, mas é que os meninos tinham feito de maneira simbólica lá, vendido cotas das suas empresas para que a marca Legião Urbana ficasse com a empresa do Renato Russo. Só que esse valor foi um valor simbólico. Fizeram ali, só pra dizer mesmo, e não foi nada oficial, não é? E aqui fica, talvez, o primeiro ensinamento desse caso. Gente, amigos são amigos, legal você ter uma banda, legal você ter um trabalho com o pessoal, mas, cara, coloca tudo em pratos limpos e façam contratos de gaveta. Contrato de gaveta evita esse embrólio todo. Se eles tivessem colocado o contato de gaveta, olha, foi de uma maneira simbólica, vendeu as partes, mas a Legião Urbana pertence aos três, enfim. Isso teria sido evitado e teria, inclusive, evitado deles perderem o direito, porque eu, sinceramente, achei que eles perderiam. Agora, eles não perdendo os direitos, podendo utilizar o nome da banda ainda, abriu um precedente, digamos assim, pelo menos, essa é a reclamação da Legião Urbana Produções Artísticas, né? A empresa do Giuliano Manfredini, e também a reclamação de algumas pessoas que têm marcas aí no INPI, e falaram, e aí, qual é agora a credibilidade do INPI diante disso? Eu, eu também, a marca do canal Musicalia está no INPI, no nosso nome, enfim, mas eu não tenho, para mim, isso não abre precedente nenhum, na verdade. O caso tinha particularidades muito específicas, não é? Principalmente também porque deu muito na mídia, a gente sabia de coisas que a história tinha feito, né? A banda tinha uma história muito grande, né? A banda é conhecida do grande público, o próprio Renato Russo, que seria o dono dessa marca, sempre que se apresentava para falar da Legião Urbana, falava, olha, Legião Urbana sou eu, dado Vila Lobos e Marcelo Bonfá, nunca tirava eles ali do jogo, então, acho que tudo isso corroborou para que eles ganhassem essa causa aí. Por 3 a 2, o voto foi muitíssimo apertado ainda, porque, como eu falei, juridicamente, era muito difícil reverter, conseguiram reverter, sim. Por que eu acho que isso não abre um precedente? Além de ter casos de muita particularidade, o INPI não está inválido nesse caso. A Legião Urbana Produções Artísticas ainda tem direito na marca Legião Urbana. O que foi concedido para dado Vila Lobos e Marcelo Bonfá é fazer shows, poder fazer shows utilizando o nome Legião Urbana, que é tudo que eles querem, tudo que eles precisavam, na verdade, não é? O que também chamou atenção foi alguns argumentos, né? O próprio Juliano Manfredini falou que o Paul McCartney jamais usou o nome do John Lennon após sua morte, jamais usou Beatles, enfim. Isso é um caso à parte também, não é? Aí o Dado Vila Lobos e Marcelo Bonfá falaram do Queen, não, mas o Queen continua, enfim. Cada um deu um... Ficou aquele, ah, mas ele fez, mas ele não fez, e na Justiça não é bem assim. Eles vão olhar esse caso especificamente. Por isso que eu acredito que esse caso traz particularidades que nem todo caso vai ter. Então você que tem sua marca, não pense que abriu precedente nenhum. Esse caso é muito atípico, e todos os direitos de criar produtos, de fazer qualquer coisa com o nome Legião Urbana, ainda está com a Legião Urbana Produções Artísticas. Ainda é do Juliano Manfredini. Novamente, para encerrar o caso, Dado Vila Lobos e Marcelo Bonfá podem fazer shows utilizando o nome Legião Urbana, mas não podem fazer produtos, não podem utilizar a marca em algum outro sentido. Logo, foi uma decisão acertada porque preservou a história da banda, preservou a possibilidade da banda continuar fazendo alguns shows, continuar fazendo apresentações, apesar da ausência do grande nome de Renato Russo, e também preservou os direitos que a Legião Urbana Produções Artísticas tem. Então é isso, gente. Eu acredito que, na verdade, por mais que eu não acreditasse, mesmo que esse caso ia ter esse desdobramento até feliz, para os fãs da Legião Urbana, acredito que a decisão foi a mais acertada possível. Conseguiu deixar todas as partes ali com as suas vontades asseguradas. Apesar que é lógico que o filho de Renato Russo vai reclamar, a Legião Urbana Produções Artísticas já postou ali sua indignação diante da derrota, mas agora o que segue é isso. A Legião Urbana continua podendo fazer shows por conta dessa decisão. E agora a gente acha que encerra esse caso por aqui. E tomara que a Legião Urbana agora fique nos cadernos de cultura, a gente fale mais de Legião Urbana para falar de música e menos nos cadernos jurídicos, que a gente fale menos de embrólio jurídico e muito mais da parte artística. É isso aí, amigos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ajuda a gente pra caramba, toda aquela coisa que a gente já falou aqui e considere ser membro do canal. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Legião Urbana. Omnia visit, né? Legião Urbana, vencerá a todos.